Vulto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor A tua voz me lembra e me diz que realmente eu sou Diz que amado sou sem que eu me sinta assim Diz que forte sou quando há franqueza em mim E que cedo sou se frágil me sentir E que não estou só pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim No que diz sobre mim Eu creio sim Tudo que importa agora é o que tua voz me diz A minha identidade e o valor Só encontro em ti Diz que amado sou sem que eu me sinta assim Diz que forte sou quando há franqueza em mim E que cedo sou se frágil me sentir E que não estou só pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim Tudo que eu tenho Rendo aos teus pés E a mais ninguém Eu creio sim Te dei os meus fracassos E as vitórias te darei Também E, nos prochaine, amor Óh Diz que amado sou Suuvindo Se que eu te sinta assim Diz que forte sou quando há franqueza em mim Quando há fraqueza em mim E que cedo eu estou Se frágil me senti E que não isso sou Pois eu pertenço a Ti Eu creio sim Eu creio sim O que diz sobre mim Eu creio sim Eu creio sim Eu creio sim O que diz sobre mim Eu creio sim Eu creio sim Eu creio sim O que diz sobre mim, eu creio sim